Música Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta com a participação das professoras Rosi Melo e Guilmar Coura. Lembrando que você também pode fazer sua pergunta sobre as aulas de hoje, pelos nossos canais de comunicação que estão aparecendo na sua tela agora. Enquanto nós recebemos as perguntas, vamos relembrar os temas das aulas de hoje? A professora Guilmar, quais foram os conteúdos abordados? Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia, bom dia Bruna, bom dia professora Rosi. Bom, então no sexto ano nós trabalhamos com variação linguística 2, né, continuando aí as aulas, a primeira aula, né, então nós demos continuidade a esse assunto, tratando especificamente de gírias e jargão, né. No oitavo ano nós trabalhamos com estratégias linguísticas 2 e no nono ano com efeito de sentido, né, focando as figuras de linguagem por se tratar no PET de um texto literário, né. Então. Muito obrigada. Nossa primeira pergunta é da aluna Stéfani, da Escola Estadual Carlos Drummond, é Carlos Drummond, em Ribeirão das Neves, do nono ano. O que são figuras de linguagem? Então, Stéfani, muito boa a sua pergunta, né, professora Rosi? Porque quando a gente trata de figuras de linguagem, nós temos que pensar principalmente é no sentido conotativo das palavras, né, é usar a palavra mesmo no seu sentido figurado. Então, figuras de linguagem são recursos linguísticos, né, dos quais os autores dos textos se apropriam para explorar, né, o sentido das palavras. Como, né, em outras aulas também foi abordado aqui, a questão, por exemplo, se eu tenho um texto literário, um texto, né, poético, um poema, por exemplo, uma poesia, e eu vou usar a palavra flor, por exemplo, o autor, ele pode estar, assim, utilizando, né, e dando para aquela palavra várias acepções. Não só no sentido, né, de flor enquanto planta, naquele sentido, né, da biologia que nós conhecemos, né, aquela planta que a gente vê em casa, mas a gente pode também estar utilizando desse sentido para falar da beleza, da pureza, né, professora Rosi? Isto, né, então, foi bom que completou aí, a professora completou falando sobre, que nós falamos um pouquinho no bloco anterior, sobre a linguagem conotativa, né, então, é esse brincar mesmo com as palavras. Quando eu falo assim, minha vida é um mar de tranquilidade, né, então, eu estou colocando aí essa conotação, né, brincando com as palavras, e aí vem muito contexto, você precisa de ler para saber, assim, o que que quis dizer com isso, né? O que que quer dizer essa palavra mar de tranquilidade? Por que que usou mar de tranquilidade? Comparando com a minha vida é um mar de tranquilidade. Então, aí você tem que fazer essa interpretação, né, mas você encontra muito em músicas, em poemas, nos textos literários. Nos textos literários, né? E daí é que vem a riqueza do nosso vocabulário, que uma palavra, ela tem vários sentidos, significados, não é assim, Bruna? Isso mesmo, já falamos muito aqui, né, não é? Como a professora Rose falou, né, Bruna? A questão da interpretação do texto também, né, isso envolve a interpretação e a compreensão do texto, porque a interpretação, porque você tem que ir para além, né, do texto e entender a compreensão dentro daquilo que o autor usou, qual o sentido que ele usou naquele texto, e se apropriar do nosso conhecimento de mundo, por que o mar de rosas? Por que ele está dizendo isso? Eu já ouvi isso em algum lugar? Qual que é o sentido, né, dessa palestra, dessa expressão? Muito boa a pergunta. E a resposta também. Vamos para a próxima pergunta. A Lavínia de Souza, da Escola Estadual Amélia Josefina, aqui de Belo Horizonte, do sexto ano, está perguntando. Poderia explicar novamente o que é crônica? Como que ela chama? Lavínia. Lavínia. Então, vamos lá, né, Lavínia? Lavínia viu crônica hoje, né? É crônica e análise linguística, não é isso? Então, crônica é um gênero textual, né? É um gênero textual, é uma, pode ser uma narração, ela tem uma linguagem, vamos dizer, mais leve no sentido que é uma, uma, ela pode vir de uma, pode ser jornalística, ela pode vir de uma realidade, ela, vamos ver o que é que nós podemos falar mais sobre uma crônica, professora Guilmar, de quinto ano. Pois é, então, é isso mesmo que a professora Rose disse, né, é um texto do tipo, né, narrativo que explora ali, né, a narração é contar uma história, né, a gente tem um enredo, tem os personagens, né, mas o interessante da crônica é que ela é um texto geralmente curto, né, por causa que a gente tem poucos personagens, né, pouca variação de cena também, essa é uma relação que a gente faz com o conto. No entanto, a diferença da crônica é que o quê? Ela é baseada na realidade, né, por causa que a origem da crônica, ela é um gênero de texto, né, um gênero de texto jornalístico, então, geralmente, as crônicas, elas eram, né, escritas para serem, né, impressas e divulgadas por meio do jornal, então, era muito baseado, a gente vê muita crônica de futebol, por exemplo, né, de um fato que aconteceu de atletas ou até mesmo lance ali, né, o que aconteceu no futebol, mas a crônica hoje, né, diferente, disso, extrapolou, então, a gente pode encontrar em outros suportes também, mas o diferencial da crônica é justamente esse, que ele é baseado em fatos reais, a gente pode fazer uma relação com algo que aconteceu, geralmente o autor tira de um fato, de uma situação e explora aquele texto ali, né, e a crônica também, ela pode ser, né, ter o tor, o tor, né, desculpa, humorístico, né, para causar humor também, mas também pode ser uma crônica argumentativa, né, que o autor, ele vai explorar ali uma ideia que ele tem a respeito de um determinado assunto, então, tem essa diferença também, a crônica, ela pode ser, ter o tom humorístico, né, geralmente o humor é explorado na crônica e também a crônica argumentativa. Isso é interessante que a professora Guilmar falou ali, né, porque às vezes o cronista, como a crônica, tem vários jornais que tinham lá aquela página, né, que era aquele cronista que ele escreveu. Então, esse, o tom humorístico que ela falou, não é aquele tom às vezes só para você dar risada, mas é aquele tom que leva você a refletir sobre aquilo. Por quê? Porque é um acontecimento do cotidiano, né, então você lê e para você, você precisa de interpretar, né, o que que ele quis dizer, porque às vezes ele brinca com as palavras ali e você precisa de interpretar, o que que ele quis dizer com essa crônica e leva o leitor a fazer uma reflexão sobre aquele acontecimento, né, então às vezes os cronistas, eles eram daquele jornal, é aquele cronista conhecido, então que ele escreve, então é uma narração curta, né, por quê? Porque é um texto curto, mas tem personagens, tem espaço, tem o lugar, né, por isso que ela é considerada um gênero, ela é uma narração curta. Então, nós temos vários cronistas famosos, né, aqui no Brasil, que é explorado inclusive nos livros didáticos, as crônicas de Moacir Sclier, por exemplo, as crônicas de Luiz Fernando Veríssimo, né, desculpa que são maravilhosas. Isso mesmo. Agora, a nossa próxima pergunta, do sexto ano, o que é variação linguística situacional? Hum, então, então variação linguística situacional é aquela variedade linguística que eu escolho, né, professora Rosa, dependendo do, da situação, do contexto, né, que foi muito explorado nas aulas de linguagem, né, porque a linguagem, né, o que eu uso, a língua é para comunicar, não é isso? A função básica da língua, da linguagem é comunicar mesmo, então, dependendo da pessoa com a qual eu estou conversando, eu escolho uma variedade linguística. Então, por exemplo, se eu estiver conversando com a professora Rose, né, gente, eu vou escolher melhor as palavras, eu vou tomar cuidado, né, usar alguns termos, assim, mais formais para falar com a professora Rose, né, mas se eu estiver conversando com os meus amigos, por exemplo, eu não vou, a linguagem, ela vai ser mais espontânea, né, eu não vou ficar preocupada em usar uma variedade mais próxima da norma padrão, por quê? De acordo com a situação, de acordo com o contexto, né, então a variação situacional, ela leva muito em conta isso, o lugar, né, onde, em que lugar, qual que é o contexto ali, né, que está sendo usado a linguagem e a pessoa, né, com quem eu estou falando, não é isso, professora? Isso é, a gente volta e pegamos todas as aulas, isso que é o bom, né, então quando nós falamos a lei situacional, é o que a professora Guilmar falou, tem todo um contexto, né, com quem eu estou falando, é porque eu estou em uma entrevista, então eu preciso lembrar tudo que eu aprendi na escola, a norma padrão e, né, e colocar ali meu vocabulário riquíssimo para eu passar e conseguir aquele emprego, não é isso? Então é uma entrevista de emprego, então eu estou falando, pode ser que seja até meu amigo, mas naquele momento ele não está ali como meu amigo, ele está ali como um chefe, né, com uma pessoa que está me entrevistando para um trabalho, então eu preciso usar a norma padrão. Eu costumo muito fazer, eu adoro uma analogia, né, fazer uma analogia com um guarda-roupa, né, então no meu guarda-roupa eu tenho vários tipos de roupas, mas eu preciso escolher aquela determinada roupa para cada ocasião, então se eu venho da aula, eu tenho que pensar no contexto, é o que que eu estou indo fazer, que roupa que eu posso estar usando, eu não vou colocar um short, eu não vou colocar uma mini blusa, isso claro que eu não vou fazer em lugar nenhum, né gente, mas é aquela situação, é onde eu estou, com quem eu estou conversando, eu estou indo para o churrasco, no churrasco eu não uso uma roupa despojada, então no churrasco com os meus amigos, a minha linguagem também vai ser despreocupada, eu não vou preocupar com a norma padrão, eu não vou preocupar se eu estou falando certo ou errado usando aquela determinada palavra, né, aquela determinada linguagem, por quê? Porque eu estou num ambiente com amigos e num ambiente que eu não preciso preocupar, então a situacional é a situação, né, é o adequado e inadequado, para aquela situação, para aquela pessoa eu estou usando uma linguagem adequada, então é isso que você precisa de prestar atenção, é onde você vai estar, é com quem você vai estar conversando, com certeza, né professora? Certamente. Nossa próxima pergunta agora é para o quarto ano, o que é anedota? A anedota, o gênero anedota, né, vocês viram hoje de manhã, né, na aula do quarto ano, então é um gênero muito gostoso, né, mas que você também precisa de uma interpretação, não é isso? Porque é uma piada, é um humor, então vocês já viram assim, tem gente, às vezes eu sou meio assim, né, que conta uma piada e depois muito tempo é que a gente vai, que caiu a ficha ou que você não dá risada, né, por quê? A anedota é para dar risada, é uma linguagem descontraída, usa o humor, né, então, mas você precisa de fazer uma interpretação, de repente contou uma piada, tá te levando, porque tudo às vezes te leva a refletir, né, aquela piada ali é para você pensar em que, você refletir em que, né, mas o objetivo da anedota é tirar risada da outra pessoa mesmo, é aquele com humor, é uma linguagem simples, descontraída, né, é isso, professora? Exatamente, professora Rosa, a anedota é justamente isso, né, é um gênero de texto que se assemelha a piada justamente por ser, né, por causar ali o riso, por trazer o humor, né, e é um texto curto, né, e é o que você falou, a gente tem que utilizar ali do nosso conhecimento para interpretar, né, porque a linguagem, ela é carregada, todo discurso é carregado também de ideologias, de pensamentos, de ideias que estão por trás ali, então às vezes geralmente a anedota, ela envolve uma situação, envolve pessoas, né, então é por isso que eu tenho que interpretar, então às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não achei graça nenhuma, é porque não acionou também o conhecimento ali, mas por que que ela falou isso no final, né? Então, e são duas coisas também, porque o autor geralmente é desconhecido, né, de uma piada, e são situações cotidianas, então se você não tem aquela bagagem, por isso que no final você pergunta, não entendi nada, né, por quê? É por causa do contexto daquela situação ali que você não tem esse conhecimento prévio. Muito obrigada às duas professoras pela resposta, vamos para a próxima. O que é metalinguagem? Uma pergunta de nono ano. Nossa, a metalinguagem também foi muito falado aqui, né, professora Rosa, porque a gente tem a função metalinguística, né, que é um recurso, a gente usa a linguagem também, né, com essa função, com essa finalidade, e a figura de linguagem também, que é a metalinguagem, né? Então, a metalinguagem é quando o emissor explica um código, né, aquilo que eu uso, que eu uso para eu me comunicar, né, usa um código para explicar o próprio código. Como assim, professoras? Bom, quando eu tenho, por exemplo, né, um filme que vai tratar justamente do cinema, né, de quando surgiu o cinema, isso é metalinguagem, porque eu estou usando o filme para falar de filme, né, quando eu tenho, por exemplo, um poema que vai falar do fazer poético, isso também é metalinguagem, porque eu uso o poema para falar sobre como é fazer o poema, né, então, metalinguagem é justamente isso, quando você usa o código para explicar o próprio código. O dicionário é metalinguístico, né, porque eu tenho palavras, né, o dicionário é um composto, né, ali, que explica o significado da palavra, então, eu uso palavras para explicar o significado da palavra, então, isso é metalinguagem, não é isso, professora? Quando usa, tem uma propaganda, né, uma propaganda falando sobre propaganda, então, quando ela falou lá, né, voltamos lá nos nossos elementos da comunicação que tem a metalinguagem, que é quando eu falei assim, não adianta o emissor falar, por exemplo, português, e o receptor falar inglês, por quê? Porque não vai entender nada, né, então, precisa de ser o mesmo código, então, nós vimos isso lá na função, lá nos elementos da comunicação, e isso, quando nós falamos lá na metalinguagem, é isso mesmo que a professora Guilmar explicou muito bem, é o código explicando ele mesmo. Então, quando tem, eu dei até um exemplo, né, na aula, que era um exemplo de quê? De um filme falando do próprio filme, falando dos personagens, falando de quem ama um filme, então, aí, usou a metalinguagem. Nós vimos muitos outdoors, né, falando da propaganda, então, aquilo ali é uma propaganda, falando de uma propaganda, nós, às vezes, a gente vê em ônibus, então, usamos a metalinguagem, é o código falando dele mesmo. Agora, nossa próxima pergunta, a aluna Letícia, do primeiro ano, da Escola Estadual Francisco Bernardino, em Juiz de Fora, está perguntando, como posso obter conhecimento prévio para interpretar um texto? Oi, Letícia, tudo bem, Letícia? Isso é muito importante, né, porque como é bom falarmos de uma coisa que nós temos conhecimento, como é bom escrever alguma coisa quando nós temos uma bagagem sobre aquele tema, né, é tudo muito mais fácil. É muito mais fácil sentar e conversar com qualquer pessoa sobre um determinado assunto que a gente entende, né, tudo que a gente entende é fácil falar, só é difícil falar o que a gente não sabe, né, é o mesmo que escrever e para interpretar. Então, mas como, professora, como que eu adquiro esse conhecimento prévio? E tudo, na leitura, na conversa, nos jornais que você lê, numa viagem, tudo é bagagem, tudo que você lê, às vezes você fala assim, nossa, mas para que ler isso? Né, pode, hoje, você achar que não tem importância nenhuma para você, mas lá na frente você vai lembrar, eu li sobre isso, nossa, fulano de tal falou isso, e você lembra de uma citação e aquela citação você pode colocar lá na sua redação, né? Então, conhecimento de mundo, conhecimento prévio, é tudo que você consegue adquirir, a sua bagagem sobre aquele determinado tema, sobre aquele determinado assunto. Por isso, a importância de ler e de ler, às vezes, você nem concorda com aquela opinião, né? Tem uma opinião lá de um determinado autor que você não concorda, mas é importante, porque até para você citar que aquele autor, ele tem aquela opinião e que você não concorda, é importante na sua redação. Então, você consegue, o conhecimento prévio, é o no seu dia a dia, é lendo, é conversando, é assistindo filme, é em música, é em poesia, né? Então, em tudo que, às vezes, você acha que não é importante, mas é importante para a sua bagagem, é a sua bagagem de mundo, é o seu conhecimento prévio, né, professora? Com certeza, professora Rose, eu achei muito importante quando você disse que o conhecimento de mundo, o conhecimento prévio, ele está para além do conhecimento científico. São as nossas experiências mesmo, do dia a dia, por exemplo, né, às vezes, a gente pensa muito do aluno, né, às vezes, ele pode estar lá no primeiro ano, no primeiro período, mas ele tem uma experiência, ele viveu uma situação que ele pode compartilhar, né, com os outros coleguinhas, que às vezes, esses colegas não participaram, não tiveram ainda a oportunidade de, né, de experimentar aquela situação. Então, é a nossa vida mesmo, é o nosso cotidiano, como a professora Rose falou, né, às vezes, uma situação que eu vivi, às vezes, no momento, eu não vou me importar, mas, posteriormente, aquela experiência vai ser importante, né, para eu utilizar, para falar sobre determinado assunto, para eu compartilhar, né, com as outras pessoas. Então, conhecimento prévio é justamente isso, tá, para além do conhecimento científico, né, a leitura, é importante eu adquirir isso com a leitura, certamente, né, mas ler também, né, professora Rose, não somente aquilo que, às vezes, eu tenho mais gosto, né, para eu ler, porque ler também, a leitura, ela envolve vários conhecimentos, eu preciso ler quase que de tudo, um pouco, né, professora Rose? Isso mesmo, conhecimento científico e de mundo, são muito importantes. muito importante, todos os dois. Isso mesmo, chegou a hora de mais uma pequena pausa em nossa conversa, participe você também do Tira Dúvidas, é só ligar no telefone 31-3254-3009, ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, no 31-982-95-2794. Já, já nós estamos de volta, não sai daí. Música